Oi, Berimbal. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Berimbal, a Comunidade Salto Fogueira é mesmo referência, porque já é a nona caminhada que eles realizam, juntamente com nós, a Imaterna, a Prefeitura, secretarias, e com a ajuda de vocês, que fazem a divulgação para a gente. Agora, Iguiana, essa caminhada segue os mesmos padrões das demais caminhadas e das caminhadas que já ocorreram também no Salto Fogueira. Ali pelas sete, sete e meia, o pessoal faz o aquecimento, tem café da manhã, depois vai para a caminhada e volta para o salão, né? Sim, a partir das sete horas, para quem vai com o ônibus, os ônibus da Prefeitura já estarão em frente à Prefeitura, né, para levar os caminhantes até a Comunidade, e lá é feita a abertura, né, os ônibus saem por volta das sete horas e a partir das sete e meia já começa a movimentação, né, lá na comunidade e a largada para a caminhada é a partir das oito e meia. Aí tem o café da manhã, né, que é um café rural, que vai ser vendido a quinze reais, né, o pessoal que vai tomar o café. Sei, sei. Agora, depois da caminhada tem o almoço também, né? E aí tem o circuito, que é de onze quilômetros, né, na mata, beira de rio, para os caminhantes, né, e observando a natureza, é uma caminhada contemplativa, né, não é, vamos dizer assim, competitiva, né, então os caminhantes, vem muitos caminhantes de fora, nós temos o site do Ecobooking, já temos muitos inscritos, grupos de caminhantes de fora, Londrina, Maringá, de toda a região. E esse circuito é de onze quilômetros, né, que é muito bem sinalizado, foi feita a sinalização, né, para não ter perigo nenhum, então os caminhantes podem ficar tranquilos quanto à sinalização do percurso. Aí, chegando no barracão, por volta das onze, onze e meia, é servido o almoço, né, o almoço vai ser vendido a vinte e cinco reais. E o pessoal já conhece a tradição ali do almoço, o almoço delicioso, o almoço rural, e todos estão convidados, né? Sim, o almoço é muito bom, preparado com muito amor lá pelas mulheres da comunidade Salto Fogueira, a realização deles lá, já faz sucesso, né, já é a nona caminhada, e o cardápio é um cardápio rural, o pessoal já conhece bem, né, e tem o prato tradicional, que é o perorê, né, que o pessoal vai para deliciar com esse prato, tem dois tipos de carne, saladas, né, então é um almoço muito, muito bom. Eliane, esse ano tem um detalhe interessante, vai ter também lá o André Goulart, que é um futebolzinho que o pessoal faz lá no Campo Suíço, que inclusive esse ano, esse Campo Suíço, ele conta com alambrado, e nós teremos também a realização de um sonho da comunidade, que é a inauguração lá de um espaço para abrigar ali os turistas, os caminhantes, e também para atividades esportivas, a inauguração também acontece nesse domingo, né? Sim, vai ter esse torneio, vai ter apresentações da plataforma dança, né, do Departamento de Cultura, da responsabilidade da Ellen, né, e na responsabilidade do Cezinha vai ter o torneio, né, que já teve ano passado, foi muito sucesso também, e esse ano diferencial é a inauguração desse barracão, né, que foi uma conquista da comunidade, através de um projeto, né, da Imater Prefeitura, que eles construíram um barracão, né, que vai ser o centro de turismo rural do município regional, e quem sabe, né, até... vai ser utilizado para vários eventos turísticos, né, essa é a intenção de, esse ano ainda, acontecer vários eventos turísticos lá nesse barracão. Exato, parabenizá-lo ao Paulo e toda a comunidade que tem ali essa associação, que eu até estava comentando essa semana, Eliane, serve de modelo, né, a organização deles é para outros municípios aqui da nossa região. Então, parabenizar eles, e aquilo que a gente puder colaborar, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Parabenizar a Imater também, que a gente sabe que a conquista desse barracão foi por meio da associação, por meio da Imater, era um trabalho importante aí que vocês fizeram. Então, parabéns a todos aí, tá bom, Eliane? Tá, eu agradeço você, Berimbau, que sempre está colaborando, né, com a gente, com o pessoal de lá. E agradecer, através aqui do rádio, né, o Paulo, com a sua equipe, né, todos lá empenhados para realizar o melhor. E também a Prefeitura, né, nossos colegas da Imater, Secretaria de Agricultura e Turismo, né, o Alessandro e sua equipe, Secretaria de Esporte, com o Cezinha e sua equipe, né, o Departamento de Cultura, a Ellen e sua equipe, e a colaboração do comércio, né, de Borras Office também, o Cressol, o Cicred, os blogs, né, divulgando os eventos aqui da comunidade. Obrigado, Eliane. E o Rotary Club, que está junto com a gente, na organização lá do circuito também. Obrigado, Domingo estaremos lá, e vamos convidar todos, então, domingo, nesse domingo tem mais uma caminhada na natureza, tá bom? Ok. Obrigado, Berimbau, e a todos. Obrigado.